O que era mais valioso O morro todo chora, favela se revolta Amiga e amigo, sei que estão bolados Um acidente trágico, um assassinato Covardes, covardes O morro todo chora, favela se revolta E foi morar no céu Não deu pra imaginar, escuta eu vou cantar Notícia da Luz 4, campo da cidade Requinte de maldade Covardes, covardes Eu sei que eu vou cantar, posso lembrar Minha música forte, só lembra eles um pouco Eu sei, vamos lembrar Esteja com Deus, vamos lembrar sempre O morro todo chora, favela se revolta Família e amigo, sei que estão bolados Um acidente trágico, um assassinato Covardes, covardes O morro todo chora, favela se revolta E foi morar no céu O anjo é o Abel O morro todo chora, o crime é de revolta E foi morar no céu O anjo é o Abel Não se calamos O morro todo chora O asfalto, morro, periferia, favela Todos nós choramos Eu mesmo, Danilo Poladão Baixada Santista Daquele pique, né pai? O morro todo chora, o anjo é o Abel Que eu atirei se lembra Roro Tchau, tchau.